Estamos de volta com o Virou Notícia e continuamos o bate-papo com o piloto alfenense Vitor Correia de Oliveira Filho. Vitor, no Brasil você foi campeão paulista, campeão da Fórmula São Paulo de automobilismo. Teve também momentos importantes no automobilismo nacional. Como foi isso para você também? O que de positivo isso trouxe para que você pudesse alçar voos para fora do país? Eu acho que esse campeonato da Fórmula São Paulo foi o que me impulsionou mesmo para o automobilismo internacional. Existiam olheiros que viram o trabalho que a gente fez aqui no campeonato e me chamou para correr na Inglaterra. Fora todo o aprendizado que eu tive, que foi o que me proporcionou chegar na Fórmula Ford na Inglaterra com experiência e chegar a vencer corridas. Lógico, eu aprendi muito lá, muito mais, mas eu não cheguei na estaca zero. Eu já tinha uma vasta experiência aqui no campeonato que eu fiz no Brasil. É justamente então sobre isso. Numa escala de 1 a 10, o quanto essa sua participação nos torneis em São Paulo foi importante para você? De 1 a 10? De 1 a 10? Eu diria que 9. Foi muito importante eu ter feito esses campeonatos aqui, tanto correr no kart quanto na Fórmula São Paulo. E me proporcionou chegar na Inglaterra já, vamos dizer assim, andando rápido. Porque eu já tinha experiência com carro de Fórmula, então é completamente diferente do que se eu tivesse chegado lá vindo do kart, eu teria que sair desse taca zero e aprender. Foi o que me proporcionou não precisar fazer duas ou três temporadas de Fórmula Ford, só uma que já me deram os resultados necessários para subir. A gente nota que no automobilismo existem várias alternâncias. Eu quero até fazer um paralelo com você, queria uma opinião sua. Na Fórmula 1, por exemplo, o Felipe Massa, ele chegou pertinho de ser campeão de uma temporada. Logo em seguida ele sofreu aquele grave acidente, teve problemas sérios. Quando retornou para a disputa do campeonato, o Felipe Massa parecia que já não era o mesmo piloto. O que que passa na cabeça de um piloto quando de repente a profissão dele, ele vê que a profissão dele pode lhe tirar muitas coisas que ele ganhou, Vitor? No caso do Felipe Massa, por exemplo. Olha, o caso do... esse caso do Felipe Massa ou até outros pilotos vai muito do psicológico da pessoa. E a Ferrari também já não vinha num momento muito bom, né, depois do que aconteceu. Então, é completamente diferente também você pegar um piloto como o Raikkonen, de companheiro de equipe, depois um piloto como o Alonso, entendeu? São dois pilotos completamente diferentes, o Raikkonen e o Alonso. Então, acho que acabou acontecendo com o Massa, o que aconteceu com o Rubinho quando pegou o Schumacher na Ferrari. Mas era o momento de de repente o Felipe Massa voltar a correr? Não, ele voltar a correr na Fórmula 1 era o passo normal que aconteceu após o acidente. Isso aí não tem nem dúvida. E ele sabia que ele podia dirigir o carro de Fórmula 1, mas ele está do lado do Alonso, que foi o grande... a pedra no sapato dele, né, o Alonso. Mas o que passa na cabeça dele, na realidade, eu acho que ele tem vontade de voltar a vencer, ele vai batalhar por isso, eu acho que ele, talvez, eu não tenho certeza, mas acho que ele não vai correr na Ferrari ano que vem. Não, já está confirmado. Já está confirmado, ele não vai correr na Ferrari ano que vem. E ele, tomara a Deus que ele pegue uma equipe onde ele possa ser o primeiro piloto e voltar a vencer, que eu tenho certeza que é a vontade dele. Bom, a sua equipe, não a equipe que você corre lá na Inglaterra atualmente, mas a sua equipe de bastidores, seu pai, seus empresários, já estão trabalhando o teu futuro, o teu ano de 2013, Vitor? Com certeza, eu acho que tudo vai depender muito dessas corridas que nós estamos fazendo agora, obtendo bons resultados, já tivemos os primeiros bons resultados, vai ser, talvez, um passo natural nós conseguir, nós andarmos em Le Mans ano que vem, mas não deixando de buscar a Fórmula 2 ou a GP2. Então, tudo vai depender do que vai acontecer nessas próximas corridas para dizer exato como vai ser. Nós já temos contatos em todas as categorias, temos contatos em Le Mans e tudo, talvez o passo natural seja Le Mans, minha equipe, eles vão montar a equipe para correr Le Mans ano que vem, talvez nós vamos juntos, não sei, tudo vai depender do que acontece. Mas você acredita que este seja o momento crucial da sua carreira para que isso possa acontecer? Eu acho que, o que eu já falei, na minha carreira, todos os momentos são cruciais, então não existe um momento certo, eu acho que cada momento é cada momento, a gente tem que sempre lutar com as armas que a gente tem na mão. E Fórmula 1 é teu sonho? Fórmula 1 é o grande sonho, mas acho que não devemos nunca deixar de pensar em outras categorias também. Lógico, eu quero a Fórmula 1, mas existem outras possibilidades também. Para chegar à Fórmula 1, além, claro, do patrocínio, do apoio financeiro, é preciso ter alguém infiltrado lá dentro para poder facilitar a situação? Olha, é preciso ter pessoas infiltradas dentro da Fórmula 1. Você tem? Nós temos, sim. Nós temos essas pessoas, mas depende muito do, vamos dizer assim, da parte financeira da Fórmula 1. A maioria dos pilotos entra na Fórmula 1 bancando a equipe, entendeu? É muito complicado você entrar sem um grande patrocinador aqui do Brasil como a Petrobras, entendeu? Tem que ter um contato, é mais importante o contato aqui no Brasil no momento do que um contato dentro da Fórmula 1. Bom, para a gente terminar, o que podemos esperar deste seu restante temporada, dessa sua segunda temporada lá na Inglaterra? Quando você volta para a Inglaterra e o que a gente pode esperar? É, eu estou voltando para a Inglaterra dentro de alguns dias. Eu quero pedir para todo mundo continuar torcendo e forças positivas e o apoio de vocês, nem vou pedir, porque eu tenho certeza que vocês sempre me ajudaram e vão me ajudar. É pedir para torcer bastante que nós vamos conseguir vencer mais provas e ter bons resultados e tudo vai se ajeitando. Se depender do Victor, vitórias não vão faltar. Com certeza, eu vou trabalhar ao máximo para isso. Bom, o nosso tempo está esgotado, o pessoal da produção já está me avisando aqui. Eu gostaria muitíssimo de te agradecer pela sua presença mais uma vez aqui no nosso estúdio, como sempre, pelo seu carinho, pela sua atenção que tem com a equipe da TV Alfenas. E agradecer e te convidar, quando estiver de volta ao Brasil, que volte aqui também para nos falar um pouquinho mais de como foi a sua temporada. Tá bom, Victor? Eu que agradeço a TV Alfenas de novo e dizer que eu me sinto parte da TV Alfenas. Gosto demais de todos aqui, do Valdir. Então, agradecer o convite e agradecer sempre a Unifenas, que proporciona todo esse sonho para a gente. Muito bem, o Virou Notícia fica por aqui. Nós voltaremos numa próxima oportunidade com mais um programa pela TV Alfenas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho